O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lança nesta terça-feira o livro As Estatísticas nas Comemorações da Independência do Brasil. A obra reflete sobre a estreita relação entre a estrutura do Instituto, o Sistema Estatístico Nacional e as transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas no Brasil, inserindo o IBGE neste momento histórico de celebração do Bicentenário da Independência. Outras informações no site ibge.gov.br. Mais de 100 mil pessoas iniciaram o tratamento para deixar de fumar nas unidades do SUS, o Sistema Único de Saúde, no ano passado. O dado faz parte do relatório Tratamento do Tabagismo no SUS 2021, apresentado pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, nesta segunda-feira, Dia Nacional de Combate ao Fumo. A análise apresenta os resultados do monitoramento do tratamento disponibilizado à população fumante pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Esse levantamento reúne informações de todas as secretarias estaduais de saúde do país. Ao comparar com o ano de 2020, os números de 2021 revelam aumento de 35% na procura pelo atendimento nas unidades de atenção básica, centros de atenção psicossociais e de atenção especializada. As estratégias para a interrupção do surto de sarampo e as ações da atenção primária em saúde e saúde indígena no enfrentamento e encerramento do surto no Brasil estão entre as pautas da reunião regional de monitoramento e reverificação da eliminação do sarampo e da rubéola no Brasil. O evento ocorre a partir desta terça-feira e prossegue até a próxima sexta-feira, dia 2, aqui em Brasília. Promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, o encontro vai discutir os avanços no enfrentamento do sarampo e as estratégias para a eliminação da doença no país, para posteriormente pleitear o Certificado de Eliminação do Vírus na região. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. É notícia em dois minutos. Obrigado. 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 Obrigado.